Olá, você está bem? Como foi seu dia? Você sabia que Deus estava aí com você? Você sabia que Deus estava do teu lado? É, Deus estava com você e está com você. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. É, né minha filha? Às vezes você chora, se preocupa. Deus entende você. Choramos e sofremos. Assim como Ele chorou e sofreu. Mas o importante é o final de tudo. Você hoje pode estar passando pelo momento difícil na sua vida. Está com o coração angustiado. Está enfermo querendo um milagre. Está enfermo querendo um milagre. Sabe, também já passei por isso. E eu tive paciência e esperei no meu pai. E Ele fez um milagre na minha vida. Vou te contar algo aqui. Quando eu me acordei do coma, depois de dois meses e quinze dias, eu não conseguia falar. Aceitei Jesus na minha vida com os pensamentos. Dentro de uma UTI. Não aceitei Deus dentro de uma igreja. Aceitei Deus dentro de uma UTI. Deus foi lá me resgatar. E eu não falava. E eu fiz um voto com Deus. Eu prometi para Ele, se Ele devolvesse minha voz. E me ensinasse a tocar um instrumento. Eu ia viver até o último dia da minha vida. Dizendo que Ele era grande. E adorando, engrandecendo o Santo Nome de Deus. E olha eu aqui falando com você. Do jeito que Deus fez o milagre na minha vida. Deus irá fazer na sua. E eu profetizo o teu milagre. Em nome de Jesus. Pais meus amados, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Erick Ribeiro. Um simples servo de Deus. Estou com o propósito aqui no canal de ler 100 salmos. Hoje é o 34º dia. Estarei lendo os salmos 34. Para a honra e glória de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus nos salmos 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o Seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou. E o Senhor ouviu. E o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. E o lhes livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome. Mas os que buscam o Senhor, de nada, tem falta. Escutem bem, meu amado. Está vindo muita profecia de guardar comida, de estocar comida. Salmo 34, versículo 10. Os leões podem passar necessidade e fome. Mas os que buscam o Senhor, de nada, tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Aleluia, glória a Deus. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança. Perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será que é condenado. Ninguém que se refugia em Deus será condenado. Ninguém que se refugia em Deus será condenado. Deus te abençoe. Amém. 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 E aí